Primeiro é torcer para que esse cara tenha tido uma boa carreira e tenha aguardado a situação financeira dele seja ilegal. Não tem muita coisa, porque o futebol ele te toma um tempo muito grande e tu não consegue ter duas carreiras querendo ser um atleta de elite. E o conselho é saber parar, porque muitos não sabem, já visto aí o caso do próprio Ronaldo, do próprio Romário, jogadores que foram, é difícil se afastar da mídia e do sucesso. Então é saber parar no momento certo e que tenham uma boa orientação no que eles vão fazer fora do campo. Na maioria tenta ser empresário, na maioria tenta ser treinador e não se prepararam para isso. Então não é fácil, não é porque você foi jogador de futebol, ex-jogador que tu vai conseguir ser um empresário de sucesso ou um treinador de sucesso. Se você se preparar durante a tua carreira para ser isso, fica mais fácil. Mas como eu disse, é muito difícil você andar lado a lado sendo jogador de futebol com qualquer outro tipo de atividade.